Olá pessoal, neste vídeo vou ensinar como baixar jogos em sua TV SUHD. Lembrando que caso queira baixar algum aplicativo, existe um vídeo explicando em nosso canal. Se você deseja baixar algum jogo, primeiramente acesse o menu principal. Aperte o botão que possui o desenho de uma pequena casa no seu Smart Control. Se estiver utilizando o controle antigo, apenas aperte o botão Smart Hub. Agora entre em Meus Jogos. Ao abrir, você terá as abas dos Jogos Destacados, Todos os Jogos, e a aba de Controlador, que mostra jogos que podem utilizar algum Gamepad com entrada USB USB. Por último, na aba de Meus Jogos, você vai encontrar os jogos instalados em sua TV. Escolha algum jogo que deseja baixar, e entre nele. Clique em Instalar e aguarde a finalização. Você pode acessar seu jogo pelo painel de jogos dentro da tela inicial. Pronto! Agora é só baixar os jogos que mais deseje jogar. Lembrando que se você quiser adicionar jogos na tela inicial, temos um vídeo explicando como fazer isso. Obrigado por assistir nossos vídeos. Veja mais informações sobre a TV SUHD em nosso canal. Até mais!